Vou falar sobre uma outra situação que já houve recomendação, mas que está complicado, principalmente no início da manhã, de pessoas que precisam pegar o ônibus para trabalhar. Alguns passageiros registraram ônibus lotados. Esse aí é aqui, na região da Grande Aracaju, para vir aqui para a capital sejipana. Isso foi hoje pela manhã. A mulher gravou, tem até áudio dela, mas a gente não vai colocar. Ela gravou dizendo o horário, tudo certinho, estou aqui dentro do ônibus, veja como é que está essa situação. Esse foi aqui, na região da capital, o Grande Aracaju. Mas tem um outro, que ela também gravou, isso daí, foi no ônibus para Itabaiana. Essa é a situação. O Ministério Público já fez algumas orientações, algumas recomendações, mas volta a reforçar essas recomendações para evitar aglomerações. Vamos ver a reportagem. Tem a reportagem, vamos ver a reportagem agora, do Ministério Público. Nem todo mundo aderiu à quarentena. O trabalhador, que precisa cumprir expediente, recorre ao transporte público coletivo, justamente onde o risco de contaminação pode ser maior. Quando eu entro, sento, passo o álcool nas mãos e sigo o meu caminho. Tem que correr, pegar o ônibus, não é porque a gente tem que trabalhar o dia a dia, é corrido. Se a gente não trabalhar, como é que vamos sobreviver? A gente está se prevenindo ao máximo, não é nem pelo medo de eu adquirir a doença, mas sim conseguir passar para os outros, porque eu não faço parte do grupo de risco, mas eu sei que tem pessoas ao meu redor que fazem. Nesta linha de acesso ao município de Nossa Senhora do Socorro, era quase impossível evitar o contato. A superlotação deixou muita gente em pé e indignada. O 061 saiu a dois minutos do terminal do Marcos Freire, superlotado, superlotado, parando em todos os pontos. Aqui neste terminal, onde mesmo em tempo de quarentena tem uma grande circulação de pessoas, todo cuidado é pouco. O ideal é que o passageiro mantenha uma certa distância de uma pessoa para a outra. Dentro do transporte público coletivo, outro dilema, o que fazer para não ter contato com os materiais de metal? Para evitar as aglomerações, o Ministério Público faz recomendações quanto ao cumprimento de medidas preventivas por parte das empresas de transporte. Entre as determinações, a higienização dos veículos, acesso ao álcool em gel e assentos para todos dentro dos ônibus. Os usuários que desejam acessar o ônibus do terminal apenas devem seguir no ônibus sentados. Além dessas ações, nós estamos distribuindo aos usuários, para uma maior segurança, a sua saúde, sabonetes no acesso aos banheiros dos terminais. Nós estamos higienizando diariamente e o turnamento, a cada momento, os referidos banheiros. Álcool em gel, nós temos postado no acesso aos terminais, nas catragas de solo, embora é um produto que já está escasso no mercado. Estamos também atuando na higienização dos ônibus no repouso. Os carros param para repouso nos terminais do Maracajú Terminal, Zona Oeste Terminal do Mercado, que contempla praticamente 80% da nossa frota e esses carros são higienizados justamente para seguir durante o dia trabalhando totalmente no padrão de higienização. A frota de transporte foi reduzida. Em horário de pico, o passageiro conta com 70% das linhas. Em horários normais, cai para 50%. Finais de semana, 30%. Olha, mas a gente também recebeu o pessoal de uma empresa de ônibus aqui da capital, o pessoal da Progresso, eles fazendo higienização nos ônibus e nos terminais. A gente ficou muito feliz isso daí, também seguindo uma das recomendações do Ministério Público, para que as pessoas que precisem entrar nos ônibus, já entrem no ônibus higienizado. Parabéns aí por essa atitude. A gente mostra aqui, sempre todos os lados, aquelas recomendações que estão sendo feitas e aquelas recomendações que não estão sendo feitas, para que as pessoas possam se prevenir e os órgãos fiscalizadores possam agir. Neste momento, é um momento de unidade, de união, todos juntos, certo? As pessoas precisam trabalhar, mas tem a questão da pandemia, da saúde. É uma linha muito tênue em que, neste momento, a gente tem que seguir a recomendação do Ministério da Saúde, toda a orientação. E eu sei que, à medida que o tempo passa, essa pandemia vai se acabar. Em breve, todos nós iremos voltar à nossa normalidade. Enquanto isso, a gente continua aqui, levando orientação para você, informação, pedindo calma, tranquilidade. Estamos praticamente na segunda semana de quarentena, mais ou menos. A gente está acompanhando os números no Brasil, os números aqui em Aracaju. Daqui a pouco, a gente vai falar mais sobre isso.